Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do quadro Cidadania, o quadro que tem como objetivo aproximar você cidadão do conhecimento dos seus direitos. Hoje aqui nos estúdios nós recebemos a doutora Kenia, e o sobrenome dela é um pouquinho difícil, é Kenia Franciele Dombrowski. Doutora Kenia, seja muito bem-vinda à Cidadania. Obrigada e grata pelo convite. Muito bem, hoje nós vamos falar de um tema muito importante, é ainda uma atual alteração aí no Código de Processo Civil, que é a possibilidade da usucapião extrajudicial. A doutora vai explicar um pouquinho pra gente, doutora, já começo perguntando, a usucapião extrajudicial, ela tornou-se a via adequada para todos os tipos de usucapião? Exato, para todos os tipos de usucapião, rural e urbano. Muito bem, e onde é feito esse pedido de reconhecimento da usucapião extrajudicial, doutora? A usucapião é feito requerimento, primeiramente a gente tem que começar pelo cartório de notas, que nós temos que fazer uma ata notarial. Esses já são alguns requisitos. Já são alguns requisitos para poder fazer a solicitação no cartório de registro de imóveis. Primeiramente, a gente faz a ata notarial, tem que ser feito um georreferenciamento, juntada dos documentos comprobatórios de que a pessoa está na posse do imóvel rural ou urbano, a tantos X de tempo, cada modalidade de usucapião em determinado tempo, não passando mais de 15 anos. Juntando toda essa documentação, o advogado vai fazer um requerimento para o cartório de registro de imóveis, onde o tabelião vai analisar se dá a possibilidade de passar a escritura para a pessoa que vai estar requerendo a usucapião do imóvel ou não tem essa possibilidade. E o que a doutora falou é bem interessante, porque por ser um pedido extrajudicial, muitas pessoas podem pensar que não há necessidade do advogado. Existe essa necessidade, doutora? Explica pra gente. Existe necessidade do advogado, sim, porque tem que ser feito o requerimento com os pedidos de uma petição inicial, né? Muito bem. Então é necessário o trabalho profissional do advogado. Muito bem. Então, doutora, na realidade, em primeiro momento vai ser lavrada a ata notarial pelo tabelião do cartório de notas e, posteriormente, esse requerimento protocolado lá no registro de imóveis. Exato. Por exemplo, aqui na nossa comarca são cartórios diferentes. Então o trabalho é em um cartório e depois em outro, é isso mesmo? Exatamente. Primeiro cartório de notas, que é onde ele vai fazer essa ata, que eu te falei, que vai ser ouvido testemunhas de que a pessoa reside no imóvel rural, imóvel urbano, vai ser ouvido há quanto tempo, se fez benfeitorias, se tornou, pelo lapso temporal que ele ficou nesse imóvel, se ele conseguiu fazer com que a terra se tornasse produtiva. Sim, a função social da propriedade. Exatamente, a função social, se foi formado pasto, se foi pra café, né? Muito bem. E outra coisa também, os confrontantes são ouvidos também, dependendo da situação, pra ver se não tem discussão entre os confrontantes, né? Confrontantes, no caso, aqueles que moram ali dos lados, daquele imóvel que quer ser usado capítulo. Isso, exatamente. Muito bem. Doutora, se tiver litígio, pra explicar pro pessoal que tá em casa, litígio é uma discussão, briga. As partes têm, os confrontantes, que nós acabamos de entender um pouquinho agora, discutem sobre a propriedade, né? É possível requerer essa uso capião de forma extrajudicial? Se não, qual que é a solução? Explica pra gente. Tendo divergências entre os confrontantes, provavelmente, assim, se acontecer de eles não concordarem com a demarcação, né? Sim. Com certeza, daí o cartório de registro de imóveis, o tabelião, vai indeferir o pedido. Indeferindo o pedido, aí você tem que pegar todo aquele procedimento que você montou extrajudicial e entrar judicial. Aí já vai pra fase... E essa realmente seria uma outra pergunta nossa que a gente tem aqui, ó. Se o cartório indeferir o pedido inicial, por algum motivo que seja, não será mais possível ingressar com a ação judicial nesse sentido? Não, é possível sim. É possível. É possível sim. E até assim, eu diria que até mais fácil daí pra entrar judicial, porque o procedimento já todo montado, bem certinho, né? Com todos os documentos, né? Exatamente. Essa questão da uso capião extrajudicial é a gente tentar fazer com que o processo de uso capião se torne menos oneroso e mais célebre, né? Eu havia lido algum texto a respeito dessa uso capião extrajudicial, doutora, que falava assim, que ela serviria principalmente pra questões de regulamentação ou regularização dessas áreas que todo mundo sabe que são mesmo proprietários, que está tudo correto, mas que não saia documentação por algum motivo, algum embaraço aí, talvez, em alguma documentação. Então, seria, no caso, a via adequada, porque tem a anuência dos confrontantes, mas não tem a regularização do imóvel. Seria pra isso mesmo, doutora? Basicamente, explica pra gente. Exatamente, pra poder regularizar essas terras, né? Até mesmo pra o produtor rural também poder, além de ele conseguir essa documentação, pra ter um valor, valorar mais ainda o imóvel dele, ele também conseguir alguns benefícios, tais como financiamento em banco e outras véneses, né? Que legal. Doutora, eu agradeço demais a sua participação aqui no Cidadania, a gente conseguiu entender um pouquinho sobre essa matéria que é tão importante e muito obrigada por ter aceito o nosso convite aqui no Cidadania. Obrigada, eu estou à disposição. Muito bem, esse foi mais um Cidadania, eu espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida vocês podem mandar pra cá, mandem sugestões de temas também, eu aguardo vocês no próximo Cidadania. Até mais! Legenda Adriana Zanotto